Você sabe o que é o moletinho? Pois é, a Priscila também não sabia o que era. Foi uma cliente minha que veio aqui, conheceu e pediu para que eu pegasse essa marca para vender. Eu não sou daqui, eu vendo no interior. Bárbara é consultora de moda e explica para a gente. Moletinho é o irmão mais novo do tradicional moletom. O moletinho é bem mais leve, a gramatura dele é bem mais fina, então ele fica mais colado no corpo e dá mais mobilidade. Por conta disso, o moletinho é ideal para cidades como Goiânia, de clima mais quente e que tem um inverno pouco rigoroso. Pode ser usado em várias ocasiões, no lazer, no trabalho, em viagens. E não precisa usar o conjunto não. Tem os conjuntos que é legal usar ainda, mas dá para você usar as partes avulsas com outras peças. Michelle é dona dessa loja que só vende peças feitas com moletinho e garante que o produto caiu no gosto da população. Quando nós montamos a gente tinha uma meta, a gente tinha traçado uma meta e a nossa meta a gente conseguiu atingi-la bem antes do esperado. E a gente tem uma grande procura, tanto para o Brasil quanto para fora do Brasil. 60% das nossas vendas a gente despacha para fora de Goiás. Então a aceitação do moletinho foi muito grande. O moletinho é considerado um aerolook. Agora, o que é isso? O aerolook é uma roupa boa para viajar. Isso por dois motivos. Primeiro, o moletinho não amassa e é muito leve, então é excelente para colocar em uma bagagem. Ainda mais hoje em dia que existe limitação de peso e tamanho. Pode colocar lá no meio e depois tirar da bagagem. E além disso, por ser muito confortável, as pessoas estão usando o moletinho e não o moletom para encarar viagens mais longas para os Estados Unidos, Europa e também para passear, para andar nos locais. Isso mesmo. A gente tem vários clientes que chegam aqui na loja e procuram de uma roupa confortável para andar nas cidades que vão passear, que vão turistar, vão fazer turismo. Então assim, é questão de conforto. Eu não quero usar jeans porque o jeans é uma roupa mais pesada. Então leva o moletinho, que é uma roupa mais leve e vai andar bastante. Então ela dá tanto com o tênisinho quanto com a sapatilha, quanto com a sandalinha mais confortável. Então é questão de conforto mesmo. Conforto, qualidade e estilo. Obrigado. Obrigado.